Oi pessoal, professor Yudi de novo aqui, agora vamos resolver exercício 4 da VUNESP, exercício bem tradicional. Esse tipo de exercício já apareceu várias vezes em vestibulares, diversos vestibulares, FUVESTE, UNICAMP, VUNESP, isso que eu estou mencionando só os, digamos assim, maiores, mas, enfim, é muito frequente esse exercício, esse tipo, essa estratégia em vestibulares. Então, o que eu fiz aqui? Montei uma tabelinha, tem duas situações, antes do processo de desidratação e depois do processo de desidratação. E as variáveis do exercício, então tem água no tomate, tem a polpa, fica subentendido que é o que não é água, né, é água e polpa, e o total aí em gramas, né, pensando na massa aí. Bom, de acordo com o enunciado, tinha mil gramas, um quilo, né, um quilo, mil gramas de tomate e nessa situação inicial, 80% correspondia à água e aí ele vai ser desidratado até que a água passe a representar 20% da massa, ou seja, perdeu então 60% aí de água? Não, né, cuidado com essa falácia, né, isso aí parece que é verdade, mas não é, porque se você olha só para a porcentagem, beleza, né, comparando 80% e 20%, realmente a diferença aí é de 60%, no entanto, esses são percentuais aplicados a valores diferentes. Isso quer dizer, então, que não dá para ficar comparando aí. Como assim? Dá um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas só para, né, ficar mais fácil de entender. Então, vamos supor que ontem à noite, na janta, né, a Bia estava com muita fome, a Bia comeu 80% e o Rafa estava mais devagar ontem, então o Rafa comeu só 20%. Nossa, então a Bia comeu 60% a mais que o Rafa? Não, né, não, porque de repente a Bia comeu 80% de uma uva, né, tinha lá um cacho de uvas, ela pegou uma uvinha e comeu 80% de uma uvinha, comeu quase nada, né, enfim, a Bia é assim, a Bia é fogo, né, a gente tem que forçar ela a comer, né, comeu só 80%. Enquanto que o Rafa, né, ele já está naquela fase de crescimento lá, comeu 20%, sei lá, da lasanha de 2kg, meu Deus, né, então tinha o pratão lá de lasanha, ele comeu 20%, comeu muito mais que a Bia, com certeza. Então vocês viram, né, então não dá para a gente poder comparar essas duas coisas que são percentuais aplicados sobre valores diferentes. Então essa é a ideia aqui, ó, você tem que tomar esse cuidado, né, são percentuais aplicados sobre valores diferentes. Aqui é 80% desses mil gramas, aqui é 20% da nova massa total. Então vamos fazer continhas aqui. Agora, depois de muito treino de porcentagem, vamos já acelerar aqui, né, 80% de mil é 0,8 vezes mil, que dá 800 gramas, beleza? Se você quiser, vai lá no rascunho, faz a continha rapidinho. E, portanto, se desse total de mil, 800 gramas era água, então 200 gramas corresponde à polpa. E aí olha só o que vai acontecer aqui, ó, vai desidratar, né, desidratar é perder exclusivamente água, né, então de repente a gente pega esse monte de tomate, esses quilos de tomate, põe no forno ali, né, e aí começa a esquentar, tal, a água começa a sumir, né, e aí tinha mil gramas, então, no total de tomate. Perdeu a água, desidratou, vai ter menos que mil. Tinha 800 gramas de água, perdeu a água, vai ter menos que 800 gramas. E agora que vem o grande lance, olha só, tinha 200 gramas de polpa, e aí perdeu exclusivamente água, então no final tem 200 gramas de polpa ainda, não é? Porque perdeu exclusivamente água. E esses 200 gramas correspondem a 80% da nova massa, não é? Porque se 20% é água, 80% é o restante, né? E de uma nova massa total, T de tomate aí. E aí a gente consegue calcular esse total T. A gente sabe que 80% desse valor T é 200. Vou escrever aqui em cima, ó. 80% de T é igual a 200 gramas, né? 80% em decimal 0,8 vezes T é igual a 200. Isso nos leva a T igual a 250 gramas, tá aí. Ou seja, isso quer dizer então que no total tem 250 gramas aí de, digamos assim, massa de tomate ou tomate desidratado, né? E 250 é o valor apresentado na alternativa C. Beleza? Então, refaça esse exercício, hein? Esse é um exercício importante, aparece com muita frequência nos vestibulares. Então, refaça aí, né? Para você ter certeza que você pegou a ideia.